Chegou a sua vez de fazer um curso técnico ou superior 100% gratuito no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo e vestibular para ingresso nos cursos técnicos e superiores no primeiro semestre de 2020. Inscrições pelo site www.ifnmg.edu.br até o dia 31 de outubro. Cursos nas cidades de Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Porteirinha, Pirapora, Salinas e Teófilo Otone. Todos os cursos são presenciais, com exceção do curso técnico em serviços jurídicos, que era modalidade à distância com encontros presenciais em Montes Claros. Quem se forma no IFNMG, torna-se um profissional preparado para o mundo do trabalho ou para a continuidade dos estudos, com sólida formação técnica e humana. IFNMG, encontre aqui o seu lugar.